Olha aí pessoal, agora bem alinhadinho ó, foi colocado aqui agora bem alinhado essa parte aqui ó, que na partezinha do vídeo anterior tinha ficado meio inclinada, foi colocado agora bem inclinada, inclusive com o logotipo aqui ó, ficou bem na... Agora sim, concluído o serviço, espero que gostem, e deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal, deixe um comentário, se gostarem, e muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim, valeu, um abraço a todos.